E seu bom! A ver você não quer ir embora, Queralira o seu sinal, Então, você nunca dá dinheiro. A ver que eu não sei o que eu não sei. Você não sai, eu não sei se eu, não sei se você, eu não tenho... Ninguém,僕 é você não sei se eu, A ver que eu não sei se eu, Por que eu tenha visto tanto Seguindo... 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 E sentindo... Seguindo... Seguindo... E sentindo... Colou-se... Segunda... Agora eu sei... Pós-séreo... Não tem em mais... E... No ano sem muita... E... Não tem... Que não tem... Não tem... Eu sei que eu sei não... Cating o chefe Em sua pequena Em sua pequena Em sua pequena A senhora não tem Mara eu Por você Com você Certe-me Eu vou falar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.